Eu ando apaixonado e a causa é papa fina Lá da praça do mercado por sedosa preta mina Eu ando apaixonado e a causa é papa fina Lá da praça do mercado por sedosa preta mina Naranjas, bananas, maçãs, cambucá, eu tenho de graça que a preta me dá Se a noite é de frio é que ela mais gosta, me estende por cima seu pano na costa E quando ao longe me vê, grita logo acugeleu Meu veludo vem cá, me diga o novo do acubabá E quando ao longe me vê, grita logo acugeleu Meu veludo vem cá, me diga o novo do acubabá Acuseleu, acubabá Acuseleu, acubabá Um dia um senador Lá foi todo bonito Mas a preta com rigor Foi-lhe as ventas com palmito Um dia um senador Lá foi todo bonito Mas a preta com rigor Foi-lhe as ventas com palmito Laranjas, bananas, maçãs, cambucá, eu tenho de graça que a preta me dá Se a noite é de frio é que ela mais gosta, me estende por cima seu pano na costa E quando ao longe me vê, grita logo acugeleu Meu veludo vem cá, me diga o novo do acubabá E quando ao longe me vê, grita logo acugeleu Meu veludo vem cá, me diga o novo do acubabá Acugeleu, acubabá Acugeleu, acubabá Menina e com dinheiro Piscou-me um dia o olho Mas a preta num berreiro Entornou-me todo um olho Laranjas, bananas, maçãs, cambucá, eu tenho de graça que a preta me dá Se a noite é de frio é que ela mais gosta, me estende por cima seu pano da costa E quando ao longe me vê, grita logo acugeleu Meu veludo vem cá, me diga o novo do acubabá E quando ao longe me vê, grita logo acugeleu Meu veludo vem cá, me diga o novo do acubabá Acugeleu, acubabá Acugeleu, acubabá De mim já se diz tudo, mas que importa, quero bem Tem quem diz o meu viludo que muita moça não tem Naranjas, bananas, maçãs, cambucá, eu tenho de graça que a preta me dá Se a noite é de frio é que ela mais gosta, me estende por cima seu pano da costa E quando ao longe me vê, grita logo acugeleu Meu veludo vem cá, me diga o novo do acubabá E quando ao longe me vê, grita logo acugeleu Meu veludo vem cá, me diga o novo do acubabá Acugeleu, acubabá Acugeleu, acubabá 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 O que é isso?